Fala galera, pelo amor de Deus do Venerórico, mais um vídeo pra vocês, já primeiramente Feliz Natal pra vocês aí, tá? A todos vocês, a família, muita paz, muita saúde, muito amor, muito dinheiro e lógico, muita sanfona aí pra vocês, viu? Espero que vocês façam esse ano de Natal e Ano Novo com muita sabedoria, com muita humildade sempre, viu? Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, tá bom? Galera, então hoje, como um vídeo, pediram muito essa música, faz um tempo já pediram essa música, eu tava com receio de passar ela, porque ela é muito cheia de detalhinhos, sabe? Então eu vou passar a noite pra vocês aqui, que é a música Solteiro Sim, do Huberto Ronaldo, essa música é muito top, tá? Na verdade, eu vou deixar pra vocês, né, que eu não vou passar a baixaria dela, porque eu não consegui fazer um vídeo de baixaria com ela, né? E era muito difícil, porque o tom dela é fácil de ter nido, então, o Si tá aqui, o Fá Sostenido, o Só Sostenido menor tá aqui, e o Ré Sostenido menor tá aqui, e aí todo um procedimento meio complicadinho, então pra mim, que eu passar pra vocês é um pouco complicado. Então, eu vou passar pra vocês mesmo um ritmão massa aqui do teclado, e um fôlego pra vocês fazerem aí, beleza? Pra quem for tocar isso na boate aí, vai ser top pra caralho, tá? Então, olha só, galera, primeiramente a música, ela entra no refrão, no Si, ó, lembra aqui que eu vou usar as minhas inversões, tá? Então, ó, então aqui, ó, Não, né, 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 né Amém. Amém. Tá? Então vamos fazer aqui, então, primeiramente o solo, ó. Excei que o meu barco está. Meu barco está aqui. Tens o meu barco está aqui, né? Um barco está aqui. O meu barco está aqui. De novo, primeira parte De novo, primeira parte Terceira parte Tá, então de novo, primeira parte Terceira parte Parte final De novo Terceira parte 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 Pegar ela por parte Passando direitinho Você consegue tirar ela Beleza Bom, então a parte da base dela é o que Ela vai entrar em Si E Dó E No Lá sustenido Ó Tá, então ó Tá, então ó Na, na, na Na, na Na, na Na, na Na, na Beleza Beleza Dó E Dó Dó Sustenido Menor Sol Menor Menor Sol Menor Sol Menor Menor E volta ó Lá Cutta Dó Dó Mosa Sustenido Dó Dó Sustenido Nos próximos Tiro E Pente Dó Então é Essa virada que a gente faz Na parte de fronte não Então você vai fazer Que é o Sol C menor Beleza? Bom galerinha é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Que ajuda demais A fortalecer esse vídeo Compartilha Vamos compartilhar Nas suas redes sociais Compartilha no seu Facebook Compartilha no seu Instagram O link Vamos fortalecer o canal Vamos fazer esse ano Chegar a 10 mil inscritos Eu conto com o apoio E a força de vocês Galera Então aqui embaixo Vai estar todas as minhas redes sociais Para você ter contato mais direto Comigo lá no Facebook No Instagram No Snapchat Beleza? Galera então novamente Feliz Natal E um próximo ano novo Para vocês Beleza? Então vamos com Deus E até a próxima E um próximo ano novo